de bom de talento. Para não haver dúvidas, há uma abundância de programas computadorizados de autoafinação e sincronização de playback à disposição. Para que você possa se concentrar quase exclusivamente em rebolar e fazer caretas, sem ter que se preocupar com a chateação de cantar afinado e expressar algum sentimento. Quando você encontrar um bom passo de dança, agarre-se nele. Vai ter um dia que o mais sexy do grupo vai ser tentado a se afastar para começar uma carreira solo que permita uma expressão artística mais livre. Mas isso poucas vezes acaba bem, portanto não recomendamos. E agora, vamos repassar alguns movimentos tradicionais de um concerto de rock que você vai querer fazer com seu público. Movimento para o concerto de rock nº 1 Cabeçada básica Preparar a arco já Movimento para o concerto de rock nº 2 Movimento para o concerto de rock nº 5 Agitar a arco com quem não está nem aí Preparar a arco já Movimento para o concerto de rock nº 2 Movimento para o concerto de rock nº 1 Michael functioning para a arco já Passar a arco já Ante a arco já Começado para o concerto de rock nº 1 Movimento para o concerto de rock nº 10 Olhei com a dança mais de perto undergoam Preparar a arco já Se inscreva no canal Se inscreva no canal